Quando a gente se Entrega ao Senhor Logo vem as lutas e as perseguições Foi assim que aconteceu Com o jovem José Ele foi vendido e perseguido Pelos seus irmãos Ele era o escolhido do Senhor Pois quem é um escolhido Sempre sofre com amor Humilhado lançaram na prisão Sozinho Mas com ele estava o Senhor E dele fez governador Se estás no vale ou na prisão O Senhor estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Se estás no vale ou na prisão O Senhor te estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Mas Deus está olhando pra você Quem é um escolhido do Senhor Pois quem é um escolhido Sempre sofre com amor Humilhado lançaram na prisão Sozinho Mas com ele estava o Senhor E dele fez governador Se estás no vale ou na prisão Se estás no vale ou na prisão O Senhor te estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Se estás no vale ou na prisão O Senhor te estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Mas Deus está olhando pra você Não importa o que você faça agora Deus não vai te deixar Esta luta, esta prova vai ter fim O Senhor contigo está Os teus inimigos vão te ver sorrir Vão te ver cantar O hino da vitória Em nome do Senhor Jesus te faz o vencedor Se estás no vale ou na prisão O Senhor te estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Se estás no vale ou na prisão O Senhor te estende a mão Você pensa que está só nesse deserto E que não vais vencer Mas Deus está olhando pra você Mas Deus está olhando pra você Mas Deus está olhando pra você A CIDADE NO BRASIL Tribulações e angústias eu passei Momentos tão difíceis Que pensei, chegou ao fim Procurei um ombro amigo pra chorar Só Jesus pra me ajudar Nessa caminhada Tantas lutas e aflições Sufocaram meu ser Muitas vezes eu pensei até em parar Mas tendo poucas forças Me levantei do chão E clamei em alta voz e disse assim Suba a minha oração perante o Senhor Com um cheiro suave para o teu louvor Não ando mais nas trevas Só ando na luz Tô seguindo os passos do Senhor Jesus A minha oração Deus vai responder Vou passar pelo deserto e vou agradecer Porque sei que do outro lado minha vitória está Quem prometeu é poderoso Seu nome é Jeová Ele é santo, Ele é tremendo Deus forte e grande e poderoso Leão de Judá A raiz de Davi Estrela da manhã Agindo Deus em tua vida quem impedirá Ele é santo, Ele é tremendo Deus forte e grande e poderoso Leão de Judá A raiz de Davi Estrela da manhã Agindo Deus em tua vida quem impedirá Tantas lutas e aflições Sufocaram o meu ser Muitas vezes eu pensei até em parar Mas tendo poucas forças Me levantei do chão E clamei em alta voz E disse assim Suba a minha oração perante o Senhor Com um cheiro suave para o teu louvor Não ando mais nas trevas Só ando na luz Tô seguindo os passos do Senhor Jesus A minha oração Deus vai responder Vou passar pelo deserto e vou agradecer Porque sei que do outro lado minha vitória está Quem prometeu é poderoso Seu nome é Jeová Ele é santo, Ele é tremendo Deus forte e grande e poderoso Leão de Judá A raiz de Davi Estrela da manhã Agindo Deus em tua vida quem impedirá Ele é santo, Ele é tremendo Deus forte e grande e poderoso Leão de Judá A raiz de Davi Estrela da manhã Agindo Deus em tua vida quem impedirá Ele é santo, Ele é tremendo Deus forte e grande e poderoso Leão de Judá A raiz de Davi Estrela da manhã Agindo Deus em tua vida quem impedirá A raiz de Davi Estrela da manhã 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 Ele mora acima das estrelas Ele tem todo o poder A raiz de Davi Estrela da manhã 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 O poder da manhã Quem administra toda a tua vida Quem administra toda a tua vida É o grande Deus, o seu nome é Jeová Você vai receber Autoridade, poder e inção Levante as mãos, receba a vitória O poder é grande na congregação Quem não acredita No mistério que eu tenho No teu viver Não abra a boca Fique calado Deixa que eu falarei por você Quem te chamou foi eu Quem manda sou eu Quem disse foi eu Quem escolhe sou eu Quem falou foi eu Quem levanta sou eu Nada pode impedir O meu agir A chamada é grande O mistério é profundo No teu viver Eu sou teu Deus E te digo agora Nesta peleja Eu estou com você Ele vai mandar Aceito e poder Glória e ilusão Maná Pensam pra tua vida E você vai cantar O hino da vitória Ele vai cuidar de você E nada vai te faltar Quem administra toda a tua vida É o grande Deus O seu nome é Jeová Ele vai mandar Azeite e poder Azeite e poder Glória e ilusão Maná Bençãos pra tua vida E você vai cantar O hino da vitória Ele vai cuidar de você E nada vai te faltar Quem administra toda a tua vida É o grande Deus O seu nome é Jeová Azeite e poder Azeite e poder você, a história de um homem que vivia no caminho a mendigar, era o cego Bartimeu que aqui muito sofreu, pois ele sempre pedia alguém pra lhe ajudar, mas um dia ele ouviu passar uma grande multidão, e em alta voz Bartimeu clamou assim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, Bartimeu clamou, e Jesus Cristo escutou, a multidão parou, para ver o que é aconteceu, Jesus tocou em Bartimeu, e ele logo enxergou Jesus toca em mim, e toca em você, milagre e maravilhas ele vai fazer seu nome é forte e poderoso, está nesse lugar, usa agora a tua fé, pois ele vai operar Jesus toca em mim, e toca em você, milagre e maravilhas ele vai fazer seu nome é forte e poderoso, está nesse lugar, usa agora a tua fé, pois ele vai operar mas um dia ele ouviu passar uma grande multidão, e em alta voz Bartimeu clamou assim, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, parte meu clamou, e Jesus Cristo escutou, a multidão parou, para ver o que aconteceu, Jesus tocou em parte meu, e ele logo enxergou. Jesus toca em mim, e toca em você, milagre e maravilhas ele vai fazer, seu nome é forte e poderoso, está nesse lugar, usa agora a tua fé, pois ele vai operar. Jesus toca em mim, e toca em você, milagre e maravilhas ele vai fazer, seu nome é forte e poderoso, está nesse lugar, usa agora a tua fé, pois ele vai operar. Ele vai operar Clame, Deus quer ouvir o teu clamor Se você clama com fervor Vitória Ele vai te dar Então clame, se você clama com poder A tua bênção vai receber Vitorioso tu serás Quem está sentindo Jesus Dê um glória Quem está sentindo Jesus Diga-me Sei você está sentindo Eu estou sentindo Também Cita este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar O meu Jesus está aqui para te renovar O meu Jesus está aqui para te batizar O meu Jesus está aqui para te dar vitória Operando ele quem impedirá Este varão quebra o ar que corta a lança Este varão acalma o ventre a quer tomar Se o inimigo tua bênção quer impedir Meu Jesus é o fogo para o derrota Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar O meu Jesus pode fazer milagre acontecer Se você entrou vazio ele vai te encher Abre bem a tua boca a glória e fica Pois o varão do renome está neste lugar Ele está bem presente na congregação Entregando a bênção para você irmão Este varão é poderoso e está com a gente Que maravilhoso é o Jesus dos crentes Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar O meu Jesus pode fazer milagre acontecer Se você entrou vazio ele vai te encher Abre bem a tua boca a glória e fica Pois o varão do renome está neste lugar Ele está bem presente na congregação Entregando a bênção para você irmão Este varão é poderoso e está com a gente É maravilhoso é o Jesus dos crentes Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar Sinta este varão dentro de você Te enchendo de fogo e de poder Sinta este varão neste lugar Com o Espírito Santo a operar 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 Senhor, tu me sondas E me conheces bem Sabes o meu deitar E o meu levantar Quando estou em aflição Tu me estende as mãos Me dando forças Para que eu possa te louvar És Deus tremendo Estás no trono Digno és Senhor De toda honra De todo louvor És soberano Dono do céu És Deus conosco Emmanuel Tu és a rocha Inabalável Deus forte Grande Incomparável Quando Ele fala Até estremece Até o mar E o vento lhe obedece Ele tem a mão grande E está neste lugar Ele é o que é O Seu nome é Jeová Maravilhoso Conselheiro Deus forte Ele é Pai da eternidade É o príncipe da paz O Senhor Está contigo Jamais te deixará Na mente de Deus O teu nome escrito está Ele tem um plano A realizar Palmeza No teu viver Pois creia nele Ele tem Todo poder És soberano Dono do céu És Deus conosco Emmanuel Tu és a rocha Inabalável Inabalável Deus forte Grande Incomparável Quando Ele fala Até estremece Até o mar E o vento lhe obedece Ele tem a mão grande Está neste lugar Ele é o que é Seu nome O seu nome Seu nome é Jeová Tu és soberano Mano, dono do céu, és Deus conosco, Emmanuel, tu és a rocha inabalável, Deus forte, grande, incomparável. Quando ele fala, a terra estremece, até o mar, e o vento lhe obedece, ele tem a mão grande e está neste lugar, ele é o que é, o seu nome é Jeová, ele é o que é, o seu nome é Jeová, seu nome é Jeová. Jeová O vento vai tocar, Jesus vai vir buscar a sua igreja, que lindo será quando a igreja de Cristo estiver louvando no novo lar. Estou a esperar, sei que em breve Jesus vai voltar, a Bíblia está mostrando, os sinais estão se cumprindo, ele vai voltar. Jesus voltará pra buscar a sua igreja, pra no céu morar. Eu estou esperando o arrebatamento acontecerá, a trompeta vai tocar e a igreja irá subir, para reinar com Cristo eternamente no povo. Rensão E venceu a morte que a destra do Pai está É um bem-aventurado, aquele que vai subir com Jesus Iremos desfrutar as grandes maravilhas que ele foi preparar Jesus voltará pra buscar sua igreja pra no céu morar Eu estou esperando o arrebatamento acontecerá A trombeta faz tocar e a igreja irá subir Para reinar com Cristo eternamente no povo Jesus voltará pra buscar sua igreja pra no céu morar Eu estou esperando o arrebatamento acontecerá A trombeta faz tocar e a igreja irá subir Para reinar com Cristo eternamente no povo Eu estou esperando o arrebatamento acontecerá Amigo, Deus não quer te ver assim Tão triste e amargurado a sofrer Quero que você me escute nesta hora Jesus morreu na cruz Só pra te salvar Tanta dor, tanto sofrer Meu Jesus passou por ti E agora te convida E agora te convida a ser feliz Saia deste mundo de ilusão Deixa o pecado e as trevas E vem para a luz Para os braços de Jesus E Jesus O mundo só te abandonou E te fez sofrer Você já perdeu Você já perdeu a razão De viver Felicidade Sol em Jesus Paz e alegria Sol em Jesus Levanta as tuas mãos E aceite agora Ao Cristo da cruz A paz verdadeira Para o teu coração Está nas mãos Está nas mãos Daquele que morreu Na cruz Se quer esmorar No céu de glória Vem pra Jesus Amigo, você bateu Em tantas portas Procurando a razão De viver Você sempre procura a solução Neste mundo de ilusão Neste mundo de ilusão Mas Ele só te faz sofrer Jesus Cristo nesta hora Ele te chama Vinde a mim Vem agora só Jesus Que ama sim Saia deste mundo De ilusão Deixe o pecado E as trevas E vem para a luz Para a luz Para os braços De Jesus De Jesus O mundo só te abandonou E te fez sofrer Você já perdeu a razão De viver Felicidade Só em Jesus Paz e alegria Só em Jesus Levanta as tuas mãos E aceite agora Ao Cristo da cruz A paz verdadeira A paz verdadeira Para o teu coração Está nas mãos Daquele Que morreu Na cruz Se queres morar No céu De glória Vem pra Jesus Felicidade Só em Jesus Paz e alegria Só em Jesus Levanta as tuas mãos E aceite agora Ao Cristo da cruz A paz verdadeira Para o teu coração Está nas mãos Daquele Que morreu Na cruz Se queres morar No céu De glória Vem pra Jesus Quando aqui cheguei Na casa do meu Deus Para participar Para participar Do corpo Do sangue Do Senhor Sangue poderoso Este é o sangue De Jesus Que levanta O caído Traz o perdido Para a luz Após a oração O pastor Parte o pão A igreja glorifica E canta esta canção Pelo sangue Pelo sangue Somos redimidos sim Pelo sangue carmesim Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue de Jesus No calvário No calvário Sinta o poder do sangue de Jesus Ao participar medite na morte lá da cruz Jesus está aqui, está falando pra você Basta acreditar, irmão, pra tua bênção receber Não existe problemas que ele não possa resolver Clamo o sangue de Jesus, irmão, que você irá vencer Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue Somos redimidos, sim Pelo sangue, carne, sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue Você é uma pessoa importante em meu viver Foi Deus quem fez você pra mim Você é a flor do meu jardim Que perfuma e alegra o meu ser Quero te demonstrar o meu amor Ao teu lado sempre eu quero estar Ouça agora o que eu vou dizer pra você Enquanto eu existir vou te amar Te amar Não existe barreiras pra te amar Você sempre ao meu lado me faz bem Eu gosto do seu jeito assim de ser Meu amor Quero sempre contigo caminhar Você alegra o meu coração Para o mundo inteiro eu quero assim dizer Que amo você Quero te demonstrar Quero te demonstrar o meu amor Quero te demonstrar o meu amor Ao teu lado sempre eu quero estar Ouça agora o que eu vou dizer pra você Enquanto eu existir vou te amar Te amar Não existe barreiras pra te amar Você sempre ao meu lado me faz bem Eu gosto do seu jeito assim de ser Meu amor Quero sempre contigo caminhar Você alegra o meu coração Para o meu coração Para o mundo inteiro eu quero assim dizer Que amo você Não existe barreiras pra te amar Você sempre ao meu lado me faz bem Eu gosto do seu jeito assim de ser Meu amor Quero sempre contigo caminhar Você alegra o meu coração Você alegra o meu coração Amo você Amo você mesmo Você aprende a agir Conte o meu coração Eu sempre vejo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto